Literalmente minha reação vendo a revelação do BO6 Olá cara, assim, hoje eu vou aproveitar pra testar essa Cosmo Hit Kill aqui Porque boatos de que ela tá dando Hit Kill por algum motivo E assim, eu vou aproveitar pra falar do Direct que temos no BO6 hoje Porque mano, se esse code não for o melhor code da história É capaz do ela se enfatar e nunca mais esquecer sua voz de volta E eu vou aproveitar e testar essa Super L também em vídeo Porque eu tô usando ela Ranked, mano Eu percebi que eu não tinha feito literalmente um vídeo com ela até agora E cara, assim, a gente já tem que começar Fazendo um minuto de silêncio pros developers da Infinity Ward Que tava vendo esse Direct da TREAC aí mostrando bastante Porque mano, sério, ninguém do estúdio da Infinity Ward Deve ter conseguido olhar pra tela Quando eles estavam mostrando uma movimentação insana daquele jogo Porque cara, eu tava até parando pra pensar Tipo, que o BO6 vai ter toda aquela movimentação insana De poder dar Dolphin Dive olhando pra trás e os caralho A4 Só que tipo assim, se essa movimentação for absurdamente bem sucedida, né Ao ponto de, sei lá, ela virar um padrão do SCODI Que cara, sério, se essa movimentação que a TREAC tava colocando no BO6 For uma movimentação fluida mesmo Funciona bem e acaba virando meio que o padrão do SCODI daqui pra frente, né De todo SCODI ter essa movimentação insana ou direcional que eles tão falando aí Cara, a Infinity Ward não vai sobreviver A Activision vai ter que meter os caras numa camiseta de força Pra forçar eles a colocar essa movimentação no SCODI Porque por vontade própria, a Infinity Ward nunca que vai meter uma movimentação daquela, velho Sei lá, é capaz do cérebro dos developers deles simplesmente, sei lá Gritar se eles tentarem ter uma movimentação insana daquela Porque agora você vai conseguir dar a Dolphin Dive olhando pra trás assim Igual a um jump shot mesmo E tu vai conseguir correr andando pra trás Então tipo, aqui eu tô correndo pra frente Só que se eu quiser ir pra trás, eu tenho que parar, olhar pra trás e correr pra trás No BO6 não, literalmente vai só apertar pra correr pra trás O boneco vai correr de costa Então tu pode correr atirando pra trás e mirando assim, teoriando, cara Correndo A neblina tá dispersando Pera, neblina dispersando? Nesse mapa tem neblina ainda? Isso aí, mano, atira e todo mundo não mata ninguém E assim, eu obviamente que não tô acostumado a usar crossbow, cara Então eu vou torcer pra esse aqui ser hit que eu mesmo Assim, eu não cheguei a trombar com ninguém usando esse crossbow, velho Miraculosamente, porque aparentemente tá todo mundo no olho pra esse negócio Mas assim, em teoria, tá matando com cheiro Será que a explosão mata ele? A explosão me varou e não deu hit marker nele Eu vou quitar da minha vida Olha o gordinho verdinho Caraca, eu tô calculando o bonus drop nessa distância Porque cara, o bonus drop do crossbow, ele é alto, tá? Tipo, até nessa distância eu acho que eu tinha que calcular Inclusive se não deu pra... Essa flash foi muito perto, cê é louco Inclusive se não deu pra perceber ainda Eu ainda tô com voz de craco, não sei se esse cara não vai ver, me mata Mas é, eles também chegaram a mostrar algumas coisas Tipo, do jogo inteiro no geral, né? Mostraram um pouco do hit marker fácil Mostraram um pouco dos zombies E assim, cara, eu tô hypado pra tudo Trouxa Mano, eu nem sei o que que ele tava Mas eu já amo essa crossbow só porque eu consegui matar ele Ele tava com isso aqui Isso era a arma que ele usou pra me matar Se eu não tivesse com a crossbow aqui, eu tinha morrido Por causa eu morri com a crossbow Mas eu consegui matar ele pelo menos Se fosse qualquer outra arma, não teria matado ele Porque eu ia estar morto no processo E o cara ia me matar com um negócio que não deve ser mencionado Se não, eu perco a monetização no canal inteiro Mas não, os caras mostraram muito mais coisa do que eu achei que eles iam mostrar Hoje eu achei que eles iam mostrar, sei lá, só um trailerzinho da campanha E agora eles geralmente fazem Mas não, mano Os caras foram lá, mostraram multiplayer, mostraram zombies, mostraram campanha Mostraram tudo Só não mostraram Verdansky Mas assim, se eles mostraram Verdansky daí, já é pedir demais Aí acabou né amigo Aí acabou né Tá, talvez esse crossbow seja o problema Não, porque o Bragg tava me falando desse crossbow aqui Que ele falou que do nada desativaram essa flecha explosiva na ranked Ele falou, mano, por que que desativaram isso aqui na ranked, tá ligado? O bagulho nem mata O bagulho tá matando O problema é pinar o crossbow Mas daí é a vida Engraçado que o cara vai tá ali de boa Andando aqui nos telhados de bonta Ele só vai ouvir isso aqui Fala se não dá medo isso aqui, tu aprende as coisas mais assustadoras E cara, eu tô muito curioso pra ver se essa crossbow mata escudeiro Eu imagino que não vai ser de hit kill Porque o escudo é quebrado em todas as situações Mas assim cara, se ela pelo menos conseguir, sei lá, dar dano no escudeiro Eu já vou virar meio crossbow no arzoni, tá? Eu nem ligo Porque cara, alguma coisa pra conterar os escudeiros precisam Porque sem texos os cara desvia, sério, não mesmo Parece que os escudeiros já tem direção direcional do BO6 por padrão Mas daí, inclusive falando de ranked, é Mas a gente tem o nosso grande pude decente dessa season E cara, mal posso esperar para pegar minha blueprint da Randov No final dessa temporada Ele quitou Meu pau do céu Ele ouviu o barulho da crossbow E ele simplesmente quitou Eu não levei em conta o aspecto mental da crossbow E o cara quitou só pra me dar o dinheiro pra comprar um bunch aqui Eu odeio tudo Quase que com o bullet drop pegou, só isso que eu digo Mas é cara, e ainda por cima, em teoria, o code do ano que vem não vai ser no Infinity Ward, né? Vai ser outro code, caraca Mano, essas flechas tão passando muito perto Em teoria, o ano que vem vai ter um BO2-2, entre elas Então, cara, provavelmente essa movimentação vai ficar aqui uns dois anos E eu tenho a leve impressão que vai ser uma daquelas coisas que Se não virar padrão na franquia, vai chegar muito perto Obviamente que a gente só vai saber quando o jogo lançar mesmo, né? Quando a gente testar na beta e tal Inclusive, só façam pré-venda o dia antes da beta Sejam inteligentes Eu sei que é pior vocês e o jogo vai ser bom Mas eu, pelo menos, só faço pré-venda o dia antes da beta Pra baixar o jogo antes Ou se a Activision quiser mandar um código, mano Eu não ia achar ruim, não Meu Deus, eu pirei a flecha Aí acabou Meu Deus, daí o Wallace metou a movimentação Eu tô com a movimentação direcional já, fora dele Pelo menos o Dolphinave pra cima que eu dei ali Até porque Dolphinave pra baixo não existe Trouxa Ele tinha selfie, eu odeio tudo Mano, essa aqui é a arma mais de trouxa possível Você morre pro cara, mas você leva ele junto É a típica arma de tiozão do Arzori Caraca, daí o maluco quebrou a própria câmera dele sem querer Não, se esse cara não jogava com, tipo, dois de fove Porra, meu nome é... Fernando Vonderhaar O RobaQ819 é o tiozão de 40 anos com a voz Pistinger Cadê? Se bem que eu tô jogando a Nicolás Eu não posso falar nada dele Eu ainda não tenho voz pra fazer aquilo ali, cara Eu tenho que só escrever no chat, mesmo Walsy É, cara, quem tá gravando esse vídeo aqui é o Walsy, mesmo Não é o Wallace, não O Wallace tem a voz normal Ah, Celo, como que o meu boneco caiu aqui embaixo? Olha o RobaQ819 aí, que me matou Se eu tivesse mais tempo, eu finalizava Como que a Dudinha me matou com a RobaV Que bom que a RobaV é a Blue 3 e o DVD, gente mesmo, né? Mas é, o único bagulho que eu não gostei que eles falaram hoje Foi que, basicamente, abre absolutamente nada Que tu tinha nesse jogo aqui, né? Que tu tem aqui no MW2 e no MW3 Nada vai transferir pro BO6 Que assim, operador, essas coisas Eu já achei que eu não ia transferir mesmo, tá ligado? Mano, senão não vai real ficar parado aqui, né? Eu tô com a Sidewinder, amigo E assim, operador, essas coisas Eu nem queria que eu transferisse mesmo Pra ficar tudo bonitinho Mas assim, eu queria que, cara, camuflagem Essas coisas, decalque, emblema, cartão de vida Eu acho que tudo devia transferir Eu não vejo muito porquê, tá ligado? O camuflagem é meio que um bagulho universal Não afetaria meio que com a época do jogo Igual o operador, entre aspas E sim, isso é só uma desculpa Pra eu poder usar minhas camuflagem de unidessente no BO6 Day One Eu não consigo mais ficar sem camuflagem, mano, certo? Questão bagulho que eu gostei bastante, né? Quando os caras fizeram, tem me dado dois pro MW3, né? De você poder, pelo menos, levar as camuflagens, essas coisas Por mim, não devia transferir as armas Mas as camuflagens não tem muito porquê Caraca, tá massa o SB mesmo desse lobby, cara Saudade do Lobby God O Lobby God patrocinou nós, velho Tão passando fome aqui Cara, eu meio que fiz essa build dessa crossbow, inclusive Pra clickscope E assim, a velocidade pra gente dela é ruim Independente do que você colocar nela Então, pelo menos, eu quero que ela mire rápido Caraca, eu matei ele nem com a explosão Foi com o tiro da crossbow mesmo E os caras mostraram, basicamente, um trailerzinho dos zombies também, né? Um trailerzinho só de um dos mapas, né? Se não me engano, vai ter dois no lançamento Que era um mapa que, ironicamente, parecia muito com a MOA of the Dead, velho Eu fiquei muito hypado só de ver isso Eu pinei a cruzmada Mano, eu vi a play acontecendo na minha cara Meu Deus, cara, o que que tá acontecendo? E assim, o problema, cara, é que eu não tenho arma pra merda de distância, tá ligado? Porque, assim, o crossbow, ele tá forte, mas eu não acho que ele vai tancar um cara acima de 5 metros O cara tava de ray gun, simplesmente Inclusive, falando de zombies, cara, aparentemente vai ter meio que um early act, né? Se você fizer a pré-venda de uma versão espécie Cara, toma uma picota, pula Mano, não é possível um bagulho desse Olha o vulgar deitado em cima de uma planta Mano, como o alerta vermelho não piscou? Eu tô muito confuso agora Mano, sério, eu revi aquele finalzinho na partida que o cara tava olhando pra mim Bilhões de vezes E meu cérebro simplesmente não cogita como que o alerta vermelho não ativa Porque, cara, ele não tava sangue frio e ele tava colado atrás de mim E por algum motivo não ativou Esse jogo é uma piada mesmo Que vem o BO6 logo pra me salvar Cara, inclusive um bagulho que eles falaram naquele evento do BO6 E que provavelmente vai ser verdade É que, cara, eu acho que vai ser quase impossível você jogar BO6 E, sei lá, voltar esse MW3 aqui, esse squad Antes da, né, da integração que vai ter com o Warzone Eu imagino que a movimentação, essas coisas vai tudo ir pro Warzone, né? Quando fizer a integração e lançar Verdansk Eu juro é que a baleia caiu daqui Provavelmente só vai ter os psicopatas jogando o Warzone enquanto o BO6 lançar E eu provavelmente só vou ficar jogando o BO6 mesmo Até ter a integração com o Verdansk E a movimentação realmente parece ser boa demais pra você só trocar ela Mas, tipo, aí enquanto não faz a integração, né? Eu faço, sei lá, um vídeo muito random No Warzone só vendo os psicopatas que vai estar jogando isso aqui Inclusive eu não vi eles falando nada sobre peça de reposição pras armas Essas coisas que eu vou assumir que não tem, cara O que é assim? Eu acho meio pai, tá ligado? E assim, os caras, pô, fizeram um hit mó bom de, tipo, sei lá Toda semana os caras botaram uma peça de reposição ali Que muda uma arma e tal Mas, assim, a Triark não falou o que eles vão fazer ainda, cara Caraca, minha avó tá no lobby simplesmente Mas, aliás, eles não falaram que vai ter, cara Então, provavelmente não vai ter Isso aqui é um bagulho que eles provavelmente falariam Ou se vai ter, eles vão falar na revelação do multiplayer, né? Que vai ser dia 28 É, naquele evento da Codinest Eu imagino que a beta vai ser, provavelmente, um dia depois Então, provavelmente, dia 29 de agosto Eu vou poder parar de jogar Warzone E voltar a não morrer pra escudeiro Cara, eu não acredito que eu tô fazendo isso aqui num domingo, velho Eu não tenho nada pra fazer mesmo Meu Deus, eu julguei que isso aqui era um RPG que matava de skill Eu até tirei a cara e isso, mas o maluco tava com um PC Com uma 4090, né? Olha, a parte boa desse crossbow é que eu posso dar um tiro no cara E já atirar a cara, tá ligado? Porque eu já tenho a dopamina de que eu vou matar o cara Cara, ele me matou com 3 tiros de Remaker 3 Como que isso é possível, viado? Olha isso Caraca, meu Deus Ali eu já dei o Dolphiné de lado, mano Ali eu tô na movimentação direcional do B4C já Enfim, cara, essa aí foi a crossbow Nunca mais eu vou encostar essa bomba na minha vida Por favor, alguém me salva, lança o B4C logo Tchau Tchau